Olá, bem-vindo ao RBZ Quiz. Está preparado para ganhar presentes? Aqui a escolha é sua, e os presentes são incríveis. Mas antes de começarmos a revelar esses presentes incríveis, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Então vamos começar. Número 1. Qual presente você escolhe? Número 2. Toque-toque e escolha uma caixa. Número 3. Tem alguma coisa tocando dentro das caixas? Tenho um desafio para você. No final do vídeo vai ter uma palavra-chave, e você vai ter que colocar ela nos comentários. Vamos lá. Número 4. Você é gamer? Escolha uma caixa. Número 5. Você vai na caixa 1, 2 ou 3? Tome cuidado para não escolher o presente errado. Número 7. Escolha um presente, e diga qual você ganhou. Número 8. Uma dica, esse presente tem rodas. Número 9. Acredito que quem não aceitar vai perder algo muito bom. Número 10. Se você tivesse que escolher uma caixa de presente para abrir no seu aniversário, qual seria? Número 11. Escolha um dos presentes. Coloque nos comentários se você teve sorte. Número 12. Escolha uma caixa. Será que você vai gostar? Número 13. Décimo terceiro presente. Vamos lá. Deixa o like se tá gostando, e comenta o que você tá ganhando. Qual destes você ganhou? Número 14. Esses presentes é de colocar na cabeça. Escolha um. Inscreva-se no nosso canal. Número 15. Três presentes mágicos. Escolha um. Qual será a palavra-chave? Número 16. Escolha outro presente. Você está tendo sorte? Número 17. Escolha um presente. Número 18. Escolha uma dessas caixas. Número 19. Você gosta de assistir? Então escolha um presente. Número 20. Escolha o barulho do clique. Escolha seu presente. Número 21. Um presente para deixar sua voz mais alta. Número 22. Qual caixa você escolhe? Toma cuidado para não escolher a caixa errada. Número 23. Qual presente você daria para o seu irmão? Número 24. Qual presente você escolhe? Deixe o like e ative o sininho. Número 25. Esse presente você pode usar com outros que você já ganhou. Número 26. Vamos lá! Escolha seu presente. Número 27. Qual presente você escolhe? Número 28. Cuidado para não escolher o presente sujo. Número 29. Nessa rodada qual cor você escolhe? Número 30. Escolha um presente para o seu pai. Coloque uma palavra nos comentários que você acha que é a chave. Número 31. Qual das três caixas de presentes você escolhe? Número 32. Qual super-herói você gosta? Escolha um presente. O seu herói está aqui? Número 33. Qual caixa você escolhe? Tome cuidado para não escolher a caixa errada. Número 34. Presente aconchegante. Escolha um. Número 35. Número 35. Nessa rodada, qual presente você escolhe? Inscreva-se no nosso canal. Número 36. Mais um presentinho. Número 37. Agora é algo refrescante. Número 38. Atrás destas caixas tem comida. Número 39. Presente para usar no calor. Escolha um. Número 40. Esses são para usar em casa. Escolha uma caixa. Número 40. Escolha um presente e ganhe uma fruta. Número 42. Eu acho que vou escolher o presente vermelho. Você gostou do que você escolheu? Número 43. Escolha um dos presentes. Número 44. Será que você tem mais sorte do que eu? Comente o que você está ganhando. Número 45. A dica é... Onde você toma banho? Número 46. Três presentes mágicos. Escolha um. Número 47. Esses presentes vão te levar para outro lugar. Escolha um. Para qual local você foi teletransportado? Número 48. Qual presente você daria para sua irmã? Número 49. Qual das três caixas de presentes você escolhe? Número 50. Nessa rodada você vai em qual? Número 49. Número 51. Escolha com atenção. Qual presente você escolhe? Número 52. Entre as três cores, qual você escolhe? Número 53. Vamos lá, gamer! Escolha uma caixa. Número 54. Escolha rápido qual caixa você escolhe? Número 55. Um presente para sua mãe. Qual vai escolher? Número 56. E aí, nessa rodada você escolhe qual? Número 57. Escolhe um presente e coloque no pé. Número 58. Escolhe um presente e saia na rua com ele. Número 59. Número 59. Qual caixa você escolhe? Tome cuidado para não escolher a caixa errada. Número 60. Número 60. Presente aconchegante. Escolha um. Número 61. Entre os três tem presente quebrado. Escolha um. Número 62. Não escolha o presente com defeito. A palavra-chave tem a ver com presente. Número 63. Não escolha o quebrado. Número 64. Escolha um presente e diga qual você ganhou. Número 65. Algo me diz que esse presente todos gostam. Qual você escolhe? Número 66. Um presente para quem é músico. Vamos lá escolha. Número 67. Qual cor de presente você escolhe? Número 68. Escolha um presente. Eu vou no número 1. E você? Número 69. Presentes cheirosos. Escolha um. Número 69. Número 70. Gosta de escutar música? Então escolha uma caixa. Número 71. Não escolha o presente errado. Número 72. Esse presente é para quem gosta de adrenalina. Qual presente você escolhe? Número 73. Nessa rodada vou no número 3. Qual você escolhe? Número 74. Entre as três cores, qual você escolhe? Número 75. Penteados maneiros esperam por você. Número 76. Vamos entrar na moda. Escolha outro presente. Número 77. Está vindo chuva aí. Melhor escolher uma caixa. Número 78. Um presente para ficar no estilo. Escolha um. Número 79. Entre os três tem presente quebrado. Escolha um. Número 80. Número 81. Esse presente você pode usar com outros que você já ganhou. Número 81. Esse presente é para quem gosta de estilo. Qual presente você escolhe? Número 82. Escolha um presente. Número 83. Amantes da natureza. Escolha um presente. Número 84. Nessa rodada você vai em qual? A palavra-chave é O melhor presente que você já ganhou. Coloque aí nos comentários. Número 85 Escolha com atenção! Dentro das caixas tem presentes valiosos! Até o próximo vídeo pessoal! Tchau!